Kay Alves posa de biquíni de crochê e chama a atenção. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A ex-BBB Kay Alves roubou a cena e deixou os seguidores babando ao publicar cliques curtindo os dias de descanso na Bahia. Na ilha Boipeba, a jogadora de vôlei que faz sucesso no OnlyFans contou que está preparando um ensaio fotográfico para os fãs. Solteira desde o término com Gustavo Benedetti, que conheceu durante o confinamento no BBB 23, a ex-sister que alcançou a marca de 10 milhões de seguidores, posou usando um biquíni de crochê nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram. Com um look amarelo, azul e branco, boné de óculos escuros, ela posou em um deck com um mar ao fundo e exibiu suas curvas na sequência de três fotos. No paraíso, os ensaios estão ficando perfeitos, escreveu Kay na legenda, mostrando a empolgação com o ensaio. Os fãs elogiaram Kay nos comentários do post. O que vocês acharam das fotos postadas por Kay Alves e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!